Música de introdução Informativo do dia Estou vindo com mais uma novidade no canal Várias novidades no canal E para vocês que seguem o canal da Zona de Casa Com um vídeo Maravilhoso do sabão em pó Usando oxigenado A 10 volumes, olha que lindo E eu gosto de estar colocando nessas pets Gente, olha isso aqui Essa aqui é uma pet de 1,5 litro E essa receita foi feita no frasco de amanciantes Então É a receita, mas é Todas as receitas que o canal está vindo agora Com muita coisa reciclando As pets que ia para o lixo A gente coloca sabões líquidos Coloca sabão em pó, detergente Desinfetante, tudo perfeitamente E dando possibilidades Fazendo todas no frasco de amanciante E esse sabão em pó Clareador, gente, oxigenado A 10 volumes, vai ser publicada Dia 8 de julho Às 4 horas da tarde Mas no momento que ela entrar no ar A gente tem o cuidado De colocar o link aqui na descrição Para vocês E fixado no topo Nos comentários Mas hoje, né Às 4 horas da tarde O canal publica vídeo novo Todos os dias Às 4 Vídeo novo E pela manhã os vlogs Para vocês ficarem Interagindo em tempo real Com os novos conteúdos do canal Gente Estou vindo com muita novidade Como eu falei para vocês Que seria incansável, né Com os frascos aqui De 2 litros Que é a panela Eu fiz essa receita O frascão de 5 litros Aqui Para dar possibilidades Para a receita grande também Olha isso aqui O que a manhã fez Por trás eu não vou dizer Então eu fiz dois formatos Seca o fundo aqui Esse aqui, gente É um frasco de 5 litros Daqueles que vêm desinfetante Um plástico bem grosso Eu cortei ele Fiz tipo uma panela Que nesse formato Vocês podem colocar Esse frasco Dentro de qualquer panela Vai pingar As gotinhas de limão nela Para ela não empretejar E ela pode ir diretamente No banho-maria Essa panela Que a gente fez aqui Ecológica Ela não derrete O plástico é muito grosso E com esse frascão aqui Olha isso aqui Eu fiz quase 5 quilos De base Nessa aqui Vocês sabem Que é dificuldade Para vocês fazerem base Para sabonetes Olha que lindo Dentro frascão Vocês acreditam Estou vindo com possibilidade De todos vocês Nunca mais Vou comprar sabonete Na vida Depois dessa receita Que é para julho Também Usando esse frascão E aí Não contente Gente Olha isso aqui Com esse frasquinho De 2 litros A outra panelinha Que eu fiz Nessa panelinha Olha que eu vou mostrar De cá Aqui 5 litros Ó Deixa eu abrir para cá Porque está pesado 5 aqui Mais 7 Mais 3 ali 7 né Mais 2 aqui 9 litros Olha isso aqui De sabão Omo Feito aqui nesse frascinho Vocês acreditam Aqui rendeu tudo aquilo lá Vocês não vão Vai ficar assim Mano de boca aberta Olha ele aqui Ó E aquele completão Quando termina de fazer É só Colocar água Após 24 horas Até 3 dias Ele deu ponto Quase de sabão em pó Olha isso Com 500ml de óleo Renderam 10 litros Nesse porte aqui E tem sabão em pó nele Olha isso aqui O sabão em pó Sumiu na receita É o sabão líquido Omo Mais perfeito Do canal De todos os tempos Gente Eu estou assim Sendo incansável Eu não quero Que seguidor meu Nem fique a deriva Aqui no canal Esse para quem mexe Com soda E para quem não mexe Com soda A Mano também Não deixou não Esse aqui gente É o Omo Mais perfeito Usando sabão em pó Do mercado também Vou chegar de pertinho Para mostrar para vocês Como vocês podem fazer Mesmo que ele Não foi feito com soda Olha aqui gente Eu passo o plástico filme Aqui E furo aqui Com a Ah já vai enrolando Com a agulha Faz os furinhos Quando você continua respirando Porque esse aqui é um sabão Omo clareador De amônia Esse aqui está limpando Até pensamento ruim Olha isso E os outros ali Com soda Está do mesmo jeito Um frascão aqui De água mineral Deixa eu trazer aqui De pertinho Olha esse aqui Olha Porque ele foi feito Com soda Com oito dias Pode usar Mas ele está aqui Tampadinho E está respirando Que eu fiz vários furinhos Aqui para não cair nada No meu sabão Sabão vai ficar guardado Lá o tempo que for Eu vou usando ali No momento que eu começar a usar Eu retiro A tampinha O plástico aqui E depois eu tampo de novo Para não cair nada Porque tem perigo De cair algum bichinho Aqui dentro Estragar o nosso sabão Então eu gosto Deixando nesse formato Então o canal Gente está dando Olha que lindo E entrou sabão Imponível Vocês vão ficar Apaixonados Por as novas criações Do canal O frascão Essas duas receitas Aqui também Esse aqui é sabonete E esse aqui é sabão Embarra Eu fiz 38 com esse aqui 30 com sabonete Esse aqui é para dar Possibilidade Para uma renda extra Para ganhar uma cartela De cliente Com os vizinhos Se tiver 30 vizinhos Dá um para cada um E os 30 e 10 Começar a comprar Já vai ajudar Então é muita coisa Estou vendo assim Sendo incansável Eu quero que vocês Entrem no canal Falar Nossa a Vânia Fez aquilo lá para mim Eu nunca mais Vou comprar sabão Aqui gente Olha as bases aqui Para desenformar Gente renderam Quase 5 quilos Quase 5 quilos Com 1 quilo De sebo de boi Então é perfeito Perfeito Nesse formato aqui É para dar possibilidade Para todo mundo E eu fiz naquele frascão lá E lá a receita Estou dando ideia Porque assim De repente eu bato Para todo mundo Que tem tudo Outro não tem essência Eu usei as cascas De laranja seca Porque já está perfumado Então é sonho Olha o tanto aqui Está ainda tudo Nas forminhas aqui Só aqui tem 1 quilo 4 forminhas Dessa é equivalente A 1 quilo E essas forminhas Gente É do site MVM Que é em parceria Com o canal Qualquer vídeo Do canal Que vocês entrarem Na descrição Tem o link Do site MVM Que é em parceria No momento Você vai começar Aqui Vai passar Para a caixinha De leite As coisinhas Vão melhorando Para você E você vai Começando a adquirir As coisas Porque Esse é o começo A gente dá possibilidade Mas eu quero Que todos vocês Prosperem Cheguem nos comentários E falam Nossa Bani Eu comecei Naquele formato lá Eu não tinha panela Fui lá no lixão Peguei o frasto De amaciante Higienizei ele Comecei a fazer Minhas receitas Comecei a ganhar O dinheirinho Agora eu já tenho tudo Eu tenho a minha Panela esmaltada Eu tenho a minha Panela de cerâmica A gente tem gente Comprando até Panela elétrica Para fazer Sabonetes Viu Para dissolver Eu tenho a minha Panela elétrica Eu já tenho condições De entrar no site MVM Adquirir todas as formas De silicone Olha isso aqui É sonho Essa aqui Gente Que eu fiz Essa aqui Então Eu quero Nesse formato Que é uma possibilidade Nesse momento Para você começar Mas você vai ter que Pegar firme As coisas Melhorar Prosperando A gente não quer Que você fique parado No tempo A vida toda Não Vai devagarzinho Sempre Com Deus do nosso lado A gente vai conseguindo As coisas Né De repente Falar Nossa Vânia É uma fase Que está passando Mas vai melhorar Vai chegar Nos comentários Aqui para mim E vai falar Que eu já Graças a Deus Eu tenho tudo hoje Olha isso Então como eu falei É sonho Né Desenformar um sabonete De uma forma dessa Fica muito bonito Mas Comecem aqui Vão poupando Dinheirinho E as coisas Vão melhorando Para todos O canal Não vai deixar Ninguém Aderível Eu tenho Receitas Com todas Essas formas De repente Você fala Vânia Minhas condições Financeiras São ótimas Eu tenho tudo No canal Tem todas As receitas Com ela Mas para aquele Outro abençoado Que está começando Agora também Ele entrou aqui Vai ter tudo Para ele também Então tipo aqui Eu estou com a receita Aqui sem soda E estou com ela No mesmo formato Ali com soda Então o canal É bem variado Nesse formato De não deixar Ninguém Que aderível Entrou aqui Vai ter alguma coisa Para vocês fazerem Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Do canal Nesse novo formato Assistir um vídeo Hoje Né 4 horas da tarde E pela manhã Já saber qual a boa Do canal Para o próximo mês Data e hora Siga o nosso canal Nas redes sociais No Facebook Vânia Aventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras E a página Também no Facebook Está com o nome De Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo Está o contato Comercial do canal Tá bom No mais Fiquem com Deus Vânia Dicas